Tudo que mudou e chegou, né, com essa versão beta do dia de hoje, que é dia 12 de nove de 2004, correções que foram alteradas. Uma coisa válida de lembrar aqui pra vocês, referente às coisas que mudaram, é que a Ankama tá trabalhando muito bem com todas as modificações que estão ocorrendo, né. Primeira semana eles arrumaram mais de 50 bugs, acredito que devam ser bem mais de 100 bugs aí que eles arrumaram nessa primeira fase do beta. Então, pô, você vê a discrepância de velocidade que tem o processo de você arrumar o jogo na versão Flash pro Unity. No Flash eles arrumavam uns, tipo, 5 bugs no máximo, umas paradas que você reclamava, reclamava, reclamava e nunca chegava no jogo. Justamente por quê? Porque é muito difícil fazer isso aí, né, tipo, conseguir arrumar bugs no Flash, que é uma plataforma defasada, pré-histórica praticamente, então você não consegue encontrar informação, algumas coisas são quase impossíveis de serem resolvidas, dependendo do grau de onde você estiver com os códigos e tal. Então acaba sendo um processo muito mais lento, né. Aqui com o Flash, aqui com o Unity, né, a gente viu outra coisa, então eles estão arrumando bugs adoidado, a gente vê um jogo totalmente diferente do que foi a primeira semana. Se vocês darem uma olhada de como era a primeira semana, mano, vocês vão ver a discrepância que é, mano, tipo, de hoje como o Dolphus tá atual pra quando ele lançou em Unity, né. Quando ele lançou em Unity, mano, tava muito ruim, você não conseguia fazer nada, literalmente. Atualmente você consegue fazer quase tudo, eu acho que tem um certo grau ali, a gente já vai falar um pouco sobre as configurações de gráficos que tá aqui, não sei se tem como mudar alguma coisa ou outra, mas já vão falar sobre isso, mas você vê a diferença, mano, usual das coisas. Nossa, olha que top, mano, imagina esse set aqui animado, né, pô, muito maneiro, mas enfim. A diferença, né, tá muito discrepante, cara, você vê a versão muito mais leve e muito melhor, né. Toda hora que você entrava no jogo, bugava, mano, tá ligado? Agora parece que diminuiu, enxutaram bastante os bugs mais básicos e agora eles vão passar pros bugs mais medianos e rados, né. São aqueles bugs que a pessoa tem que se esforçar pra conseguir encontrar. E eu acho isso super relevante, mas enfim, vamos ver aqui o que mudou. Personagens, grafismo, ecaflip, mudança global de olhos e expressões pra melhor interface, papapá, desagradável. Bugivaldo, obrigado pelo follow, irmão. Pô, tamo junto, cara, os servidores novos já estão disponíveis. Do beta sim, cara, mudança das orelhas e por aí vai, né. Aqui são as mudanças das classes que a galera, tipo, recomendou, né, e sugeriu, na verdade, pro jogo. Então a gente tem uma grande massa de sugestões sendo introduzidas dentro do jogo. Além de, obviamente, remoção de coisas não agradáveis ao público, porque foi algo genérico feito. E aqui a gente tem o exemplo perfeito do IOP, né, mudança do cabelo, mudança das orelhas ali. Não sei se foi o caso, mas a galera tava reclamando bastante. De o IOP, que é um personagem comum ter orelha de elfa, assim, como o Kra, e acabar perdendo um pouco a originalidade das classes. Então, pô, vou deixar, inclusive, esse devblog pra vocês lerem aí direitinho. Eu quero ler um pouco sobre as interfaces. Ah, bem que eu percebi, mano, que realmente eles mudaram a fonte, porque parece que tá melhor, assim, tá mais soft, né. Eu acabei de falar, inclusive, isso. Parece que tá mais soft, assim, ler as características, ó. Pode ver que tá muito bem distribuído a fonte, né, as características, tá muito bem distribuído. O que acaba sendo, visualmente, muito mais agradável você bater o olho e verificar o que vale a pena, o que não fazer. Pô, tá muito mais clean. Pra mim, muito melhor mesmo. Eles deram uma alterada boa nisso aqui. Novas opções de zoom das interfaces foram adicionadas pra adaptar a reluzização, especialmente em telas grandes, olha só. Cara, isso aqui é real mesmo. Eu dei um zoom, assim, claro que o mapa em si, muito dele se perde na qualidade. Mas quando você dá um zoom grande, você consegue ver muito bem a qualidade do personagem, mano. Tranquilão. Olha esse ECA aqui, por exemplo. Pô, a qualidade dele tá muito boa, cara. Saca? Mesmo com o zoom. Principalmente pra telas grandes, né. No meu caso aqui, a minha tela é Full HD, ela não é uma tela Quad HD ou 2K, 4K e por aí vai, né. Ou widescreen. Pelo contrário, a minha é padrãozão. Não sei de vocês, tá ligado? Dá um look no mercado depois? Cara, eu dei um luck lá, o Eric, mas ainda tá bugado da mesma forma de você colocar os preços, né, pelo que eu sei. Mas as coisas de a galera ter colocado na loja, acho que ainda não foram introduzidas, não. Deixa eu dar uma olhada ali no mercado de equipamentos. Mas depois a gente vê isso. Vamos dar uma breve olhada aqui. Tem rastreamento de missões nas listas dos widgets. O pico de rastreamento de missões agora exibe o número de missões seguidas, olha só. Agora é possível redimensionar a janela na diagonal. Como assim? Redimensionar a janela na diagonal. Porra, é essa? Ah, tá. Caralho, que foda, mano. Tá, mas... Caralho, muito doido. Muito doido isso aqui, né? Caralho, muito louco, mano. Mano, imagina jogar o jogo assim, ó, velho. Aí você deixa na opacidade zero. Puta que pariu, mano. O cara vai escrever o Excel aqui, mano. Bom, muito legal, cara, que agora dá pra você esticar na diagonal, ó. Ah, da hora, cara, da hora. Dependendo da... Da ferramenta, acho que vale a pena, tá ligado? Claro que nem todas, né? Mas, porra, maneiro. Essa aqui ainda me incomoda. Eu acho que seria legal esticar essa daqui da barra de feitiços. Por não ser esticável, sei lá, cara. Não me agradou muito, mas eu acho que seria maneiro eles esticarem. O nome do servidor foi adicionado ao canto superior esquerdo. Ué. Canto superior esquerdo é aqui, né? Bom, pelo menos no meu caso não tá aparecendo. Ou é porque eu não coloquei, né? Pra aparecer. Bom, enfim. Vamos continuar. Então, papai, atitude agora é widget pode ser ativado, desativado. No botão canto superior. Eu achei meio zoado, porque abriu direto com isso aí. Informações adicionais foram adicionadas ao passar o mapa sobre a barra de progresso. Na barra de experiência, adicionando o nível, o porcentagem. Pô, isso aqui faltava. Isso aqui faltava mesmo. Pra quem não lembra, mano. Quando você tinha a barra de XP, você não passava o mouse por cima. Você não tinha tanta informação. Agora você tem ali o nível aproximado. Quantos porcento efetuado. Quais são os bônus de XP, a barra. E ele já faz o cálculo base pra você. Então, isso facilita bastante mesmo, cara. Sucesso especial de blobs. O sucesso não falha mais anormalmente. O FEC agora ganha sua resistência mesmo. Quando há um glifo aliado. E também tem diversos aqui. Mas, no geral, eu gostei. Que a Ankama tá realmente focada e determinada a melhorar o beta. Tá ligado? Alguém tá mandando aqui. Mensagem. E aí, guilda? Porra, guilda? É, a galera tá... Deixa eu ver se tem alguém online aqui. Tá, a galera já tá on, velho. Já tá farmando. Farmando o nível já. Eu nem sei, tá ligado? Mas, enfim... No geral, é isso. Eu não vou ficar me estendendo muito referente às mudanças. Vou deixar pra vocês aí, tá ligado? Tanto comentário fixado e descrição. Pra vocês darem uma lida. Mas, pô, eu fico feliz. Também teve o desbloqueio, né? De interfaces. No geral, eu fico feliz. Um problema que eu tô vendo ainda no beta é o Coliseu. Então, por algum motivo, o Coliseu não tá pegando. Eu vou tentar agora no Draconheiros aqui. Espero que dê. Porque, pô, isso daqui é uma parada maneira, pô. Tem que ter o Coliseuzinho pra gente dar uma resenhada. Porque, pô, um beta sem Coliseu não é a mesma coisa, cara. Sério mesmo. Tem que ter aquele Coliseuzinho, mano. Principalmente nessa fase 2, né? A galera vai querer testar, tá ligado? O Coliseu. E, inclusive, animar os mapas de Coliseu. Tá ligado? Mas é isso, rapaziada.